Vé meus amigos Estou aí morrendo na gripe Por isso que estou meio sumidito aqui Meu Deus do céu Eu acordo de manhã cedo e não dá pra lá sair da cama É tão gripado que eu to Olha meu, eu cheguei a ponto de ir na farmácia Comprar um remédio pra tomar Porque... Não passa essa gripe Deu de segunda-feira Deu de domingo na verdade começou e não passa E só piora É o amanheço meio bom e pro finalzinho da tarde eu vou ficando ruim Não é louco cara, nunca cheguei a um ponto desse Nunca, nunca, nunca Você tá doido? Tem que comprar remédio pra gente olha Estamos aqui na fazenda Rio Grande Estou indo ali buscar uma geladeirinha que eu comprei Pra casa Que agora nós moramos sozinhos Aí eu e o Dariel né Aí temos que imobilhar a casa Aí já tem fogão, tem armário, tem mesa, tem sofazinho Aí faltava uma geladeira Falta uma cama pra mim que eu não tenho Aí uma TVzinha pra botar na sala E tudo certo E eu acho que eu tenho que entrar aqui Tem que lembrar Vou ter que olhar no GPS e depois voltar Como eu estava falando no vídeo anterior Aí nós... Ó Pode estar aqui parado o bagulhinho ali da Da meia luzinha Agora eu vou saber onde é que é o retorno disso aqui né Aí nós temos... Aí o Dariel está me comprando as coisinhas Falta agora... vai faltar um sofazinho Uma cama pra mim E uma TV E um balcão ali de botar TV E já era E já era Está montada a casa Dos guris esses No Araucária City Carreguei a geladeirinha Peço uma geladeirinha boazinha cara Geladeirinha Electrolux Duplex Novinha Bem novinha mesmo Bem conservadinha digamos assim E não foi muito caro 650 Pilo Uma nova eu acho que deve estar uns... Dois pontos aí Uma malmeninha Essa boazinha Porque pra nós lá não adianta comprar coisa Comprar uma geladeira de 3 mil Porque... Nós nem paro em casa Nem essa É só pra gastar energia Mas é bom pro cara ter um refrigerado Ou botar na carne E quando o cara tiver errado fazer o almoço Ou... As coisinhas O iorgut Ou... Uma margarina Um risoto Um queijo As coisinhas do dia a dia Do... Do irmão caminhãozinho Cê tá doida Nem sei como é que tá o retorno de... Estuprado lá Eu botei o moletom Mas agora tá dando um calorão Cês não tão me entendendo jovem Ou é doido Ou é doido Vamos dar Bom dia meus amigos Bom dia boa tarde boa noite Deixa eu aprender que eu tenho que ir agora Deixa eu ver Deixa eu ver se a gente sobe 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 Então vou entrar aqui Fui ali dar entrada na auto-escola ali E veio de mim reconhecer Foi hoje Declaração de residência Fazer a declaração de residência na verdade Agora vou montar na auto-escola ali Largar ali Marcar o exame de vista E... Fazer o exame de vista e depois só Dar em marcha nas aulas Prática Não vou precisar fazer psicotécnica Porque a mulher falou que eu posso usar meu ER E como eu renovei minha carteira o ano passado Ano retrasado Daí a validade dela é para dois mil e trinta e um Então deve ser uma validade boa ainda né Aí não vou renovar agora Não vou fazer o ER agora né Não tem necessidade Aí é os gurias melhor ainda né Porque se eu posso fazer o ER Eu tenho quase certeza que eu ia rodar E assim eu... Não volto e termino mais rápido na carteira Cê tá doido Perdido em geral cara Literalmente Fica para abastecer, abastecer E... Camulizar né Como eu tava falando ali antes Mais cedo no vídeo né Fui lá dar a entrada na carteira para na rede Graças a Deus Agora é só meter em marcha Ah... Não... Graças a Deus não vou precisar fazer o psicotécnico Porque eu renovei a carteira faz pouco tempo Faz um ano e pouco Um ano e meio, dois anos por aí quase Aí a minha carteira tinha pegado para dez anos só para dois mil e 31 Aí a moça perguntou se eu queria renovar já o ER Ou queria deixar para renovar em dois mil e 31 Eu falei não Vou deixar para renovar em dois mil e 31 Porque eu sei que se eu fosse fazer o ER na primeira eu não ia conseguir passar Igual quando eu renovei Eu fui renovar, fiz a prova do ER Do psicotécnico E... Na primeira eu não passei, passei só na segunda Aí o cara perde cem pila Perde tempo Assim eu só vou ali e passo o exame de vista ali E já marcar as aulas já e marcha A mulher disse que é coisa de um mês eu estou na carteira da mão É só esperar de... Abrir uma paga de... De carreta ali no padrão, né? Isso e pagar para a gareta Vamos virar gareteiro ao zero que está aí A equipe é tão sonhada a carteira vai sair, graças a Deus Demorou Era para ter tirado ano passado Era para ter tirado o começo do ano Mas é aquela, né? Aquela que a gente fala Sempre fala, né? Mas tudo é no tempo de Deus É no tempo que Ele quiser Quando Ele quiser Não é quando a gente quer É tudo no tempo tem Agora... Graças a Deus conseguir Deu certo Vamos fazer cadeirinha Porque Deus abençoe E é isso aí Vamos lá, né? Não tinha perdido isso É se jogar Pra cima Pra cima Careteiro Freestyle É um jure Aí ninguém mais me segura É, né? Três, né? Tchau Tchau